Fala aos cantais unidos que é o que temos que estar unidos Para além de ti, não há ninguém na minha vida Para além de ti, quase nada para mim tem valor Para além de ti, tudo o que existe tem na vida Só não tem fim, o teu amor Poucas coisas eu quero na vida, para além de ti Só talvez este sol, esta lua e o céu depois Minha alma só a que pertence Porque quem ela sente o que sente É só tu que me dá emoções E me faz pensar num sonho ou dois Para além de ti, não há ninguém na minha vida Para além de ti, quase nada para mim tem valor Para além de ti, tudo o que existe tem na vida Só não tem fim, o teu amor Poucas coisas eu quero na vida Para além de ti Só talvez este mais são luz E pouco mais Minha boca só a tua beija O meu corpo O meu corpo sou o teu desejo Já é só tu que de mim já não sãs Porque sinto que não é teu amor Vocês Para além de ti, não há ninguém na minha vida Para além de ti, quase nada para mim tem valor Para além de ti, quase nada para mim tem valor Para além de ti, não há ninguém na minha vida Para além de ti, quase nada para mim tem amor Pra além do fim Tudo que existe Que tem no fim Só não tem fim O quê? O vosso amor Pra se amar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pra além do fim Não há ninguém na minha vida Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigada Vem aqui Vem aqui Vem aqui